Exclusiva! DJ PS Original, o rei das exclusividades! Eu olho e só vejo você, sinto seu cheiro no ar que eu respiro O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Banda A Conta Exclusiva! DJ PS Original, o rei das exclusividades! Faz pouco tempo que eu te conheci Em pouco tempo se tornou paixão Não sei dizer se isso vai dar amor Ou pode ser só uma ilusão Mas de uma coisa certa eu sei Você preencheu todo o meu vazio Pra onde eu olho eu só vejo você Sinto seu cheiro no ar que eu respiro O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Apoio, Mila, Tatu Estúdio Canal dos melhores forrons do momento Aqui, sua vibe fica mais top E ponto final